Oi, pazada! Tudo bom com vocês? Gente, comigo não sei se tá bom. Ai, meu Deus do céu! Porque eu vim hoje aqui pra experimentar as coisas, mas vai ser um vídeo especializado em coisa apimentada, fubá. A hemorróida chega a mandar beijo. Ai, meu Deus do céu! Tô com medo, fubá! Eu separei aqui só umas coisas apimentadas que vocês mandaram pra mim. Tá aqui um chocolatinho ali pro meio também, que eu também sou filho de Deus, né, querida? Se a boca pegar fogo, eu taco o chocolate na língua. E se vocês tiverem dó, se vocês tiverem piedade, fubá do céu, vocês vão se inscrever. Porque não é possível eu tá aqui comendo fogo, mastigar pimenta pra fazer seis felizes, fubá do céu. Tem coisa que eu não aguento, né, tem coisa que, meu Deus do céu, parece que eu tô mordendo o rabo do diabo. Então, apimentado que é. Mas tem coisa que dá pra comer. Vamos ver o que vai ser as das coisas de agora, então, fubá. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva. É só apertar o vermelhinho, cor de pimenta aqui, querida, dedo de moça, que nem o meu. Não assista esse vídeo de clandestino, fubá. Não é nem justo comigo, chega a ser pecado, sabia? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Vamos começar por esse salgadinho aqui, ó. É um salgadinho sabor de calabresa acebolada. Não tá escrito aqui de pimenta, mas... Calabresa é apimentada, não é, fubá. Quando eu como calabresa, me dá uma pimenta na boca. Então, vão experimentar junto com nós. Tá dizendo que é assado e não é frito, porque o óleo tá caríssimo. Nessa empresa tá aguentando fritar mais. E é isso, vamos ver que sabor que tem, fubá. Deixa eu ver o cheiro. Hum, que cheiro gostoso. Ih, não tem sabor da calabresa com a cebola mesmo? Acho que eles esfregam naquelas panelas sujas, da onde fritou a calabresa, né? Daí põe no salgadinho pra... Ah, olha, gente, calma. Oh, raça, alombrigada que mora aqui. Que mora aqui não. A que mora aqui também é. A que assiste aí, meu Deus do céu, onde vocês batem o zóio e caem? Então, ó, é um monte de coisinha de triângulo, mas vamos ver o sabor. Hum, é apimentadinho sim, mas é gostoso. Hum, que delícia, gente do céu. Olha só. Tem esse daqui, fubá. É uma torcida sabor flamenhot, que deve ser o guspo do tinhoso, né? E tem esse daqui também, que é camarão com pimenta. Vamos no camarão com pimenta primeiro? Que deve ser menos apimentado. Daí, conforme nós vamos comer, não vai subir no grau de pimentice. Eu gosto... Ai, meu Deus. Gente, por favor, sirve o Santos. Chega, né? Eu gosto daquela torcida sabor de pimenta mexicana. Com a cervejinha, fubá, vai que vai. Nossa, aqui tem um cheiro de camarão. Um cheiro daquele sovaco de vendedor de beira de praia. Cheiro pra vocês verem. Deixa eu ver aqui o sabor que tem ele. Olha, vem uns coisinhas mesmo, uns carocinhos, fubá. Vamos ver. Hum, gente, pelo amor de Deus. Vou ter que comer mais. Sabe o que dá a impressão? Que a gente tá comendo a casquinha do camarão mesmo. Por causa desse casquentinho? Nossa. Hum, meu Deus. Que sabor delicioso. Se você gosta de camarão, você pega esse aqui pra você ver. É puro comer a casquinha do camarão? A parte boa é que não precisa nem tirar a barrigada. Quando eu fui comer camarão na praia, tava com zóio, tava com barrigada, com chifre, com tudo. A hora que eu comi, que eu contei pro meu amigo, que ele falou que venderam camarão com barrigada pra mim. Eu falei pra ele, é barrigada, mas é barrigada de camarão, querido. Não é gema de ovo mole. Se der uma dor de barriga, a curseira vai ser na beira da praia. É um perrengue chique. Tem esse daqui, fubá. Ele é ovinho sabor wasabi. Wasabi é aquele negócio da comida japonesa que arde à beira da gente, que vai pular pra cima, né? Aquele Doritos de wasabi é uma delícia. Chega de estrancar o nariz de apimentado que é. Mas esse aqui eu não sei. Vamos abrir aqui pra ver. Tá escrito novo sabor. Deixa eu ver o cheiro. Nossa. Gente, eu falei que destranca o nariz? Cheiro pra você dizer, meu Deus. Até a boca do saco parece que tá gritando, olha lá. Vou pegar aqui. Ó, tamanho da bolinha. Tem o amendoim aqui dentro. Mas será que é apimentado? Levar logo dois na boca, né? Ó, fubá, parece ovo de cada orninha. Vamos ver o sabor. Hum! É apimentado. Olha, chegou a aguar meus olhos. Mas é gostoso. O bom do wasabi, fubá, da pimenta do wasabi, é que ele arde na hora, você engolir o cabô. Não é igual aquelas pimentas que ficam ardendo e ardendo e ardendo. Você tá gritando e tá ardendo, você tá tomando leite e tá ardendo. É uma ardência com piedade. Hum, eu gostei desse aqui também. Vamos testar aqui, fubá. Esse é uma geleia de pimenta. Aonde já se viu isso? É coisa dessa, tem uma dívida rica, né? Olha lá, ó. Geleia sabor de pimenta. Isso aqui é doce? Será que é salgata? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o cheiro. Nossa Senhora! Parece o cheiro dos moios de pimenta que tem lá na casa da mãe, gente do céu. Geleia de pimenta come com o quê? Será? É puro? É no pão? Ó aqui, ó. Uma geleinha. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu vou morrer. Ai, Senhor. Vai ser agora. Espera aí. Nossa! Gente! Ai, que negócio ardido. Acho que eu peguei demais. Eu senti um esquentar aqui no começo da tripa. Eu ia lembrar com o quê, mas deixa quieto. É falta de educação tá lembrando com o quê, né? Ai. Senhor! Agora, Fubá, nós vamos experimentar esse daqui, que é um cup noodle sabor galinha, caipira e picante. Meu Deus do céu! Sabor galinha do inferno, né? Vamos abrir aqui pra ver? Porque... Ai, Senhor! Eu tô com medo, Fubá! Eu já tô sentindo um queimar na tripa. Isso aqui, se a gente tiver numa sessão espírita, for pro espírito encarnar na gente, na hora que ele desce, tá pegando fogo, ele já sobe do ovo. Fala, meu Deus do céu! Aquela ali queimou meu espírito na hora que eu desci. Eu voltei pra cima. É bom que não para nem encosto pra ajeitar, que Deus faz esse assunto uma hora dessas. Eu não consigo dormir lá, é culpa dos seis. Vocês sabem que eu tenho medo de sombração. Eu sou espírita, mas tenho medo de sombração. Me deixe. Eu pelo de medo, Fubá do céu. Mas voltando aqui, ó. É uma galinha caipira picante. Deve ser uma galinha lá no sítio que comeu a pimenteira, quiseram aproveitar ela, jogaram no tacho e fizeram o cup noodle, né? Olha, tá até o desenho da pimenta aqui, Jesus Cristo. O que é que eu vou fazer? Vou ter que comer, né? Deixa eu abrir aqui pra não ver. A gente abre até a metade. Nossa Senhora, que cheiro, olha. A minha coisa é cheirar um braseiro. Dentro parece que tem umas lascas de pimenta e parece que tem uns quatro, cinco caroços de milho junto. Que é pra eles passarem na tripa e saem intactos pra eles poderem contar a história depois, né? Vamos colocar aqui uma água pelando. Ai, meu Deus, deixa eu abrir as pernas aqui. Se cai essa água pelando na minha perna, chega a cair meus pelos que nem pelar porco. Vou colocar aqui até a marquinha. Espera, deixa eu ver onde tá a marquinha aqui. Pronto, coloquei a água aqui. Agora eu vou deixar de lado ali pra ele ir cozinhando, enquanto aí vamos comendo as outras coisas. Se sobrar a língua pra depois, né? Se não tiver só no toco da língua. Vamos tentar esse daqui, Fubá? Ele é uma torcida. Tá escrito que é super picante, meu Deus do céu. Ai, você acredita que tá esquentando meu bucho agora também? Daqui a pouco eu não vou nem falar pra vocês do que tá o fogo, porque esse aqui é um canal de família, querido. É sim, Fubá! É um canal louco de família. Tem que tomar banho de assento hoje, né? Com água gelada e três pedras e meia de gelo pra tá, né? Apagando o fogo da pimenta. Deixa eu abrir aqui. Espera lá. Senhor Glorioso! Deixa eu ver o cheiro. Nossa Senhora! Cheiro de pimenteira pura, Fubá do céu. Ai, tô até com medo. Ai, o negócio é até manchadinho de vermelho. Quando é manchadinho, você pode saber. Chega a curar a afta da hora que vai pra dentro da boca. Espera aí. Devia ter pego um copo d'água e deixado aqui perto, né? Mas vai que vai, Fubá. Vou experimentar isso aqui. Espera aí. Nossa! Esse é pimentado, Fubá. Comemou um pouco, só pra vocês não dizerem que eu tô fugindo da raia. Sabor sal, pimenta, fogo e foguinho esse aqui, querida. Quem lembra dessa brincadeira já sabe, né? Tá no grupo de risco. Esse, a hora que você morde, ele não é tanto. Mas depois pega fogo na língua, Fubá do céu. Mas é gostoso também. Eu acho que com a cerveja, pra ir pagando o fogo da guela, a gente bebe a cerveja de inocente. Não porque a gente quer. Mas é só pra tirar o ardume, né? Vamos experimentar esse chocolate aqui, Fubá? É um sabor de vaca, não sei, é uma vaca de outro país, ó. Pra poder arrumar o sabor da minha língua, o paladar meu, que tá tudo cozido. Antes de nós experimentar o último lá. É sabor de vaca finíssima. Olha que bonito, Fubá, chocolate. Tem leite por dentro. Ai, chegou a aguar a boca do seis? Agora imagina a minha que tá pererecando. Pera aí. Ai, que chocolate maravilhoso. Eu não ia comer mais um pedaço, eu juro, mas eu vou ter que comer. Gente, o bom dessas coisas que não tem na minha cidade é que por mais que eu fico com vontade, que a lombriga chega a rebolar e vai pra cima, eu não corro o risco de ir lá no mercado comprar outro. Não gasta dinheiro nem engorda, né? Agora, Fubá, vamos ver como que tá o nosso miojo, o sabor da Discord aqui? Nossa Senhora, até a fumaça é vermelha. Olha, Senhor Glorioso. Deixa só soprar pra vocês verem, ó. Meu Deus, estou com medo. Eu vou morrer com a boca queimada. Pera aí, deixa eu tirar essa tampa aqui que tá me irritando. Ai, eu gosto de copnudo, mas esse daqui eu tô cabreiro, Fubá. Medo de queimar o céu da boca? Pera aí, deixa eu soprar bem. O negócio já é apimentado, vai vir quente pra boca? Vai tocar fogo no meu esôfago. O sininho vai apitar. As lombrigas já chamaram o bombeiro. Vamos ver. Meu Deus. Ai, que apimentado. Nossa, depois que você engole, até vai. Mas, gente, é apimentado, viu? Parece que eu tô comendo sopa na casa de um mexicano. Vou comer mais um pouco, vocês verem. Vem aí. Isso aqui mata até verme. Biceira, tênia, solitária, hérnia, vai morrendo tudo. Mas é gostoso, Fubá. Isso aqui a gente come de sem vergonha, que tá queimando a boca, que você tá comendo. Mais um pouco, só pra não dizer. Só pra nós terminar o vídeo. Hum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembre de trazer mais gente pro canal Eu vou ficar louco de feliz se você trazer, fubá E sorria sempre, porque sua boca pode estar pegando fogo de pimenta, fubá Ai, meu beijo tá cozido Deixa eu terminar esse vídeo E sorria sempre Tchau, fubá Até o próximo vídeo